Conselhos aos professores, pais e estudantes Capítulo 12 O comportamento dos alunos Os alunos que professam amar a Deus e obedecer à verdade devem possuir aquele grau de domínio próprio e força de princípios religiosos que os habilite a ficar inabaláveis em meio das tentações e a erguer-se por Cristo no colégio, nas casas em que estiverem como pensionistas ou onde quer que se encontrem A religião não é para ser usada apenas como uma capa na casa de Deus Os princípios religiosos devem caracterizar a vida inteira Os que estão bebendo da fonte da vida não hão de a semelhança dos mundanos manifestar um ansioso desejo de novidades e prazeres Em sua conduta e caráter, manifestar-se-ão a tranquilidade a paz e ventura que encontraram em Jesus mediante o depor-lhe diariamente aos pés as perplexidades e preocupações Mostram que na vereda da obediência e do dever há contentamento e mesmo alegria Tais pessoas exercerão sobre seus condiscípulos uma influência que se fará sentir sobre toda a escola Os que compõem esse fiel exército vão de refrigerar e fortalecer os mestres combatendo toda a espécie de infidelidade, discórdia e negligência no cumprimento das regras e regulamentos Exercerão salvadora influência e suas obras não perecerão no grande dia de Deus mas seguilosão ao mundo por vir A influência de sua vida aqui falará através dos incessantes séculos da eternidade Um jovem sincero, consciencioso e fiel numa escola é um inestimável tesouro Anjos celestes contemplam-no amorosamente e no livro do céu se acha registrada cada obra de justiça cada tentação resistida, cada mal subjugado Ele está deitando um firme fundamento para o tempo por vir a fim de poder lançar mão da vida eterna Da mocidade cristã depende, em grande medida a conservação e a perpetuidade das instituições planejadas por Deus como um meio de fazer progredir sua obra Não houve jamais uma época em que tão momentosos resultados dependessem de uma geração Quão importante, pois, que a juventude esteja habilitada para esta grande obra a fim de que Deus se possa dela servir como instrumento Os direitos do Criador sobre eles estão acima de todos os demais Foi Deus que deu a vida e todos os dotes físicos e mentais de que a juventude é a possuidora Ele lhes concedeu aptidões para serem sabiamente desenvolvidas a fim de realizarem obra que perdure com uma eternidade Em retribuição a seus grandes dons requer o devido cultivo e exercício das faculdades intelectuais e morais Não lhes deu essas faculdades para mero divertimento ou para que as empreguem mal trabalhando contra sua vontade e providência mas para promover o conhecimento da verdade e da santidade do mundo Em troca de sua contínua bondade e infinitas misericórdias reclama da parte deles bondade, veneração e amor Exige justamente obediência às suas leis e a todas as sábias regulamentações que restringam e guardem os jovens dos artis de Satanás e os conduzam por veredas de paz Punge o coração o caráter inculto e descuidoso de muitos jovens nesta época do mundo Se os moços pudessem vir que andando em harmonia com as leis e regulamentos de nossas instituições Não estão senão fazendo o que lhes dará mais vantagem na sociedade Elevará o caráter, enobrecerá o espírito e aumentará a felicidade Não se haviam de rebelar contra regras justas e exigências sãs nem de se empenhar em suscitar suspeitas e preconceitos contra estas instituições Nossa juventude deve enfrentar com energia e fidelidade as exigências que lhes são impostas e isto será uma garantia de êxito Jovens que nunca foram bem-sucedidos nos deveres temporais da vida estarão da mesma maneira mal preparados para se empenhar nos mais elevados deveres Uma experiência religiosa só se obtém mediante conflito, decepção, rigorosa disciplina do próprio eu e fervorosa oração Os passos em direção do céu devem ser dados um após outro e cada passo avante comunica força para o que vem a seguir A convivência com os outros Enquanto na escola, os alunos não devem permitir que a mente lhes fique confundida por pensamentos de namoro Eles aí estão a fim de preparar-se para trabalhar para Deus e este pensamento deve ocupar sempre o primeiro lugar Que os alunos obtenham a mais ampla visão possível de suas obrigações para com Deus Estudem diligentemente a maneira de durante sua vida estudantil efetuar serviço prático para o mestre Evitem sobrecarregar a alma de seus professores manifestando o espírito leviano e negligente menosprezo pelos regulamentos Os estudantes podem fazer muito para tornar a escola um êxito Trabalhando com os professores no auxiliar a outros alunos e esforçando-se zelosamente por elevar-se acima das normas baratas e baixas Os que cooperam com Cristo purificar-se-ão na linguagem e na íntole Não serão intratáveis nem preocupados consigo mesmos buscando o seu próprio prazer e satisfação Encaminharão todos os seus esforços a colaborar com Cristo como mensageiros de sua misericórdia e amor São um com Ele em espírito e em ação Procuram acumular na mente os preciosos tesouros da palavra de Deus para que cada um possa fazer a obra que lhe é designada Em todo o nosso trato com os estudantes devem se tomar em consideração a idade e o caráter Não podemos tratar os menores e os de mais idade da mesma maneira Circunstâncias há em que há rapazes e moças de sólida experiência e de bom comportamento se podem conceder alguns privilégios não dispensados a estudantes mais novos A idade, as condições e o modo de pensar devem ser tomados em conta Devemos ser prudentemente considerados em toda a nossa obra Não devemos, porém, diminuir a firmeza e a vigilância no lidar com alunos de todas as idades Tampouco a estrita proibição das associações sem proveito e imprudentes de jovens e imaturos estudantes Em nossas escolas em Battle Creek, Hiltzburg e Kurambong dei positivo testemunho acerca desses assuntos Houve pessoas que acharam a restrição demasiado severa Mas dissemos-lhes claramente o que podia ser e o que não podia ser mostrando-lhes que nossas escolas são estabelecidas com grande custo para um propósito definido e que tudo quanto impeça a realização desse desígnio deve ser eliminado Repetidamente me ergui diante dos alunos na escola de Evondeio com mensagens vindas do Senhor com relação à influência deletéria da franca e fácil associação entre rapazes e moças Disse-lhes que se não se guardassem nem procurassem aproveitar o melhor possível o tempo a escola não lhes traria benefício e os que estavam pagando suas despesas ficariam decepcionados Disse-lhes que se estivessem decididos a fazer a própria vontade melhor seria que voltassem para casa para debaixo da guarda dos pais Isto poderiam fazer a qualquer tempo se resolvessem não submeter-se ao julgo da obediência pois não pretendíamos que alguns espíritos servissem de cabeça a um mau proceder desmoralizando os outros alunos Eu disse ao diretor e aos professores que Deus pusera sobre eles a responsabilidade de velar pelas almas como aqueles que por elas hão de dar contas Mostrei-lhes que a má direção seguida por alguns dos alunos desencaminharia a outros caso assim continuasse considerando Deus os professores responsáveis por isto Viriam para a escola alguns estudantes que não haviam sido disciplinados em casa e cujas ideias acerca da justa educação e seu valor estavam pervertidas Fosse despermitido levar as coisas a seu jeito e ficaria frustrado o objetivo no estabelecimento da escola sendo o pecado imputado aos responsáveis das mesmas como se eles próprios o houvessem cometido Deus considera cada um responsável pela influência que circunda sua alma seja no que lhe diz respeito seja no que concerne aos outros Ele requer de jovens, homens e mulheres que sejam estritamente moderados e conscienciosos no emprego de suas faculdades da mente e do corpo Suas aptidões só podem ser devidamente desenvolvidas pelo mais diligente uso das oportunidades que lhes são oferecidas e do sábio emprego de suas faculdades para a glória de Deus e benefício de seus semelhantes Saber o que constitui a pureza da mente, da alma e do corpo é parte importante da educação Paulo resumiu as consecuções possíveis a Timóteo dizendo Conserva-te a ti mesmo puro 1 Timóteo 5, 22 O Filho de Deus não será condescendente com a impureza de pensamentos, palavras ou atos Todo o encorajamento e as mais ricas bênçãos são oferecidos aos vencedores das más práticas mas as mais terríveis penalidades impostas aos que profanam o corpo e contaminam a alma Mestres, bem-aventurados são os puros de coração Agora, não Bem-aventurados serão os puros de coração Bem-aventurados os limpos de coração porque eles verão a Deus Mateus 5, 8 Sim, qual Moisés suportarão a vista daquele que é invisível Tenha garantia das mais ricas bênçãos tanto nesta vida como na por vir Estudantes, se vigiardes e orardes e fizerdes fervorosos esforços na devida direção sereis de todo possuídos do Espírito de Cristo Revestivos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências Romanos 13, 14 Decide tornar a escola bem-sucedida Se derdes ouvidos as instruções dadas na palavra de Deus saireis com tal desenvolvimento das faculdades intelectuais e morais que causará regozijo aos próprios anjos e com cântico se alegrará Deus em vós Sob tal disciplina conseguireis o mais pleno desenvolvimento de vossas faculdades Não permitais que a leviandade e a concupiscência da juventude mediante as múltiplas tentações tornem um fracasso o dia de vossa oportunidade e privilégio Revestivos dia a dia de Cristo E no breve período de vossa prova aqui embaixo mantende pelo poder de Deus vossa dignidade e força como cobreiros das mais altas instrumentalidades do céu Ao fiel professor cabe o privilégio de colher cada dia os resultados visíveis de seu paciente e perseverante serviço de amor É lhe dado observar o desenvolvimento das terras plantas quando brotam, florescem e dão fruto da ordem da pontualidade, fidelidade e integridade da verdadeira nobreza de caráter É lhe dado testemunhar o amor da verdade e do direito crescendo e avigorando-se nessas crianças e jovens por quem ele é reputado responsável que lhe poderá proporcionar maiores recompensas do que ver os discípulos desenvolverem caráter que os há de tornar nobres e úteis como homens e mulheres aptos a ocupar posições de responsabilidade e confiança homens e mulheres que no futuro hão de manejar o poder de reprimir más influências e ajudar na dispersão das trevas morais do mundo ao despertar o mestre no espírito dos discípulos a compreensão das possibilidades que se acham diante deles ao fazê-los apoderar-se da verdade a fim de se tornarem úteis, nobres, homens e mulheres videdignos está acionando ondas de influência que mesmo depois de haver ele próprio baixado ao repouso hão de dilatar-se mais e mais levando alegria aos tristes e inspirando aos abatidos a esperança acendendo-lhes no espírito e no coração a lâmpada do fervoroso esforço é recompensado em verde os brilhantes raios difundirem-se em todas as direções iluminando não somente a vida dos poucos que dia a dia se sentem diante dele a fim de receber instruções mas por intermédio destes a vida de muitos outros a fim de se tornarem os brilhantes raios